Nhanhanhan, nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan De acordo com a assessoria do artista, Aragão está sendo transferido para um quarto e nos próximos dias deve receber alta. A assessoria ainda reforçou que o quadro de saúde do cantor é estável. Ele apresenta quadro estável, boa resposta ao tratamento clínico e segue consciente com previsão de alta nos próximos dias. Afirmou a nota divulgada nesta segunda-feira que também fala que Aragão está apto para cumprir a agenda de shows em breve. Que notícia boa, hein? Rodrigo Faro provoca Luísa e canta Raça Negra. O envolvimento de Luísa Ambiel com a música É Tarde Demais do Raça Negra ainda não parou de ser assunto. Durante a gravação do programa Hora do Faro, o apresentador debochou da confusão que envolveu atriz e pessoas de A Fazenda 2020. Toda semana o programa de Rodrigo Faro é gravado nas sextas-feiras. O apresentador sempre entra em contato com a sede de A Fazenda 2020. Seja por tela ou por voz para alfinetar os peões. E dessa vez alfinetou Luísa Ambiel com a música de Raça Negra É Tarde Demais ao final da gravação. Depois em conversa na baia de A Fazenda 2020, após a gravação do programa, Lucas Maciel, Lipe Ribeiro e Mariano riram e conversaram sobre a cantoria de Faro. O que foi aquilo? Comentou o fazendeiro da semana. Ele é muito debochado, né? Foi muito bom, respondeu o carioca que completou avaliando. Ou seja, foi assunto, hein? Outro diz, claro que foi. Despacito é a música escolhida por Nico Amancio para a final do Canta Comigo Team. Nico Amancio é filho de Argentina e um apaixonado por música latina. O jovem, então, escolheu o sucesso mundial Despacito para a sua apresentação. Os jurados entraram na dança e se levantaram para o garoto. Volta para sua família. Gustavo Lima fez sua primeira live no sábado após anunciar sua separação com Andresa Suíta. Mas o que chamou a atenção na transmissão ao vivo foi a quantidade de fãs pedindo para ele reatar com a modelo. Mensagens como Volta para sua família. Volta para a Andressa. Eram comuns. Já outros fãs repararam que ele estava de óculos escuros. Especularam o motivo. Tá de óculos? Deve estar muito mal. Chorou muito. Está triste. Disse um também. Deve estar abatido. Vamos, então, para a última fofoca dos famosos. Juliana Paz segue curtindo uns dias de descanso nos lençóis maranhenses. A atriz publicou mais fotos incríveis de sua viagem no Instagram na noite de sábado e exibiu seu corpão em forma. Não se esqueça de se inscrever, dar seu like e compartilhar os vídeos. Mandando abraço aqui para o meu amigo Ian e também para o meu amigo Mike Brasil. Por hoje ficamos assim. Até mais. Fofoca dos Famosos Nhun. 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 Nhun.